Olá, hoje eu vou falar sobre a reforma trabalhista, a lei aprovada no ano passado, novembro de 2017, lei 13.467, que mudou diversos pontos do mundo do trabalho, relações do trabalho, relações individuais do trabalho, relações coletivas do trabalho, e foi uma lei que resultou de uma compilação de várias demandas da classe patronal que já vinham de um longo tempo, de um longo período. Há dez anos atrás surgiram os primeiros projetos de lei a respeito de algumas mudanças que apenas com o contexto, com a conjuntura que ocorreu no período pós processo denominado impeachment, apenas com essa conjuntura foi possível aprovar projetos, demandas que já há algum tempo estavam colocadas pela patronal. Então, nós temos uma lei que alterou diversos pontos, desde as questões do contrato individual de trabalho, alterou o contrato que a gente já conhecia, o contrato de trabalho que a gente já tinha conhecimento, e, por exemplo, implementando a possibilidade do banco de horas ser negociado entre patrão e trabalhador, trazendo a possibilidade do estabelecimento de um horário de trabalho diferenciado, 12 por 36, sendo isso negociado entre patrão e empregado. Trouxe também a flexibilização do que é considerado o salário, do que se considera como verba salarial, restringindo essa verba salarial, profundamente reduzindo o que se considera salário, considerando-se apenas a parte fixa, as gratificações impostas por lei e as comissões, tirando disso, as parcelas como prêmio, que a empresa pode colocar aquela parcela como sendo um prêmio, e, na verdade, ser uma remuneração, ser um salário, e estar ali maquiado como algo que não vai fazer parte da contribuição para o FGTS, para o INSS do trabalhador. Então, nesse ponto de vista das alterações individuais no contrato de trabalho, a reforma trabalhista, ela trouxe profundas alterações. No contrato, nos contratos que a gente já conhecia, ela fez essas alterações, mas ela também criou novos contratos que tem como finalidade flexibilizar a relação de trabalho. Ela tem como finalidade tirar esse paradigma do contrato que a gente já conhecia, o contrato que o trabalhador vai, trabalha 8 horas por dia, trabalha 44 horas semanais, para um contrato fluido, um contrato intermitente, por exemplo. É um dos tipos de contrato criado pela reforma trabalhista. É um contrato em que o patrão, ele liga para o trabalhador, três dias antes de começar o trabalho dele, três dias antes de quando o patrão vai precisar desse trabalho, e o trabalhador, ele tem um dia para dizer se vai querer trabalhar ou não. Então, o patrão, ele pode contratar 8 horas de trabalho, como 2 horas de trabalho, e esse trabalho vai ser pago sobre apenas esse valor, essa hora que for trabalhado. Então, o contrato intermitente, ele é extremamente inseguro para o trabalhador. Ele não tem nenhuma previsão de quando ele irá ter trabalho, realmente, e de quanto ele receberá no final do mês. Possibilitando, inclusive, que esse trabalhador venha receber até menos de um salário mínimo, coisa que é prevista na Constituição como um direito do trabalhador, ele vai poder receber menos que um salário mínimo. Além disso, trouxe também à reforma trabalhista previsão que não havia antes no ordenamento jurídico brasileiro sobre a terceirização. A terceirização, ela tinha alguns limites impostos pela Justiça do Trabalho, por meio das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, que limitava essa possibilidade de terceirização para aquelas atividades meio, atividades acessórias, de limpeza, de conservação, de segurança, limitava essa possibilidade de terceirização e não permitia a terceirização nas atividades fim. A reforma trabalhista, no final de 2017, ela veio ampliar. Ela disse que é possível, em qualquer ramo da empresa, se terceirizar a mão de obra. Ou seja, nós temos um intermediário entre o patrão que vai obter os lucros daquele trabalho e nós temos o trabalhador lá na ponta tendo que trabalhar para manter o lucro do seu empregador, que é a empresa terceirizada, e do tomador de serviço, que é uma outra empresa. Ou seja, já da sua essência, a terceirização, ela traz a precarização. E, principalmente, refuta-se o argumento de que, com a terceirização, você tem uma eficiência, uma especialização maior, quando você permite, até mesmo o Supremo vindo e confirmando essa possibilidade, a terceirização de atividades fim. Atividade do banco, atendimento bancário, eu vou poder terceirizar, ter uma terceira empresa, uma segunda empresa, entre a minha relação com o meu empregado, para prestar a atividade que me localiza no mercado. Então, é isso que a reforma trabalhista vem, ela amplia a terceirização nesse sentido. Eu falo que a reforma trabalhista, ela também facilitou o descumprimento das leis trabalhistas, dos direitos trabalhistas. Ela facilitou a sonegação dos direitos trabalhistas. Quando? Quando ela traz possibilidades, por exemplo, da rescisão de trabalho, ela ser feita, o pagamento dessa rescisão ser feito sem a necessidade de uma homologação do sindicato. Ser feito o pagamento na empresa. Essa é uma facilidade imensa para a empresa, que simplesmente não quer quitar as verbas rescisórias do empregado. Outra situação que facilita o descumprimento dos direitos do trabalhador é a rescisão com um acordo. Aquela rescisão em que o trabalhador tem a intenção de sair e a empresa quer que ele saia. Muitas vezes você tem uma situação em que está sendo velado, o trabalhador está querendo sair, porque justamente ele está sendo assediado, ele não aguenta mais as condições de trabalho. E nesse sentido, essa rescisão, por comum acordo, ela traz justamente uma facilidade para a empresa demitir. Por quê? Porque para ela vai ficar mais barato. O trabalhador, ele só vai ter direito a metade do aviso prévio. Ele só vai ter direito a metade da multa de 40% do FGTS. Não vai ter direito ao seguro-desemprego. Vai sacar apenas 80% do saldo do FGTS dele. Então, você tem uma flexibilização, uma facilitação da demissão nesse sentido. E, na minha opinião, se estimula o descumprimento de direitos trabalhistas. Outra situação criada pela reforma trabalhista é, propositadamente, estimular a discriminação entre empregados em uma mesma empresa. A reforma trabalhista trouxe uma maior dificuldade de se obter na justiça uma equiparação salarial. Trabalhadores que fazem, que desempenham a mesma função, eles, por lei, devem receber o mesmo salário. Só que a reforma trabalhista, ela traz que o trabalhador que desempenha o mesmo trabalho, ele vai receber o mesmo salário se ele trabalha no mesmo estabelecimento da empresa. Ou seja, se eu tenho uma obra, uma obra de uma empresa, de alta construção civil, aqui em Fortaleza, e tem um trabalhador dentro dessa obra e tem uma segunda obra no município de Fortaleza da mesma empresa e outro trabalhador que esteja trabalhando nessa obra recebe o valor do salário menor do que outro trabalhador que faça o mesmo trabalho que ele, ele não vai ter direito de impedir na justiça do trabalho a equiparação salarial com esse outro trabalhador. Então, dificultou a reforma trabalhista a equiparação salarial e estimulou que uma empresa tenha trabalhadores com um salário menor em um estabelecimento e em outro com um salário maior, criando essa diferença, essa discriminação entre trabalhadores. Outra situação que é possível de se estimular uma discriminação no contrato de trabalho é a previsão trazida pela reforma trabalhista de um tabelamento do dano moral praticado no ambiente de trabalho. O trabalhador que sofrer um dano moral tem lá na lei a tabela de se for um dano leve vai ser 3 vezes o salário contratual do empregado e até 50 vezes, dependendo se for gravíssimo, 50 vezes o salário contratual do empregado. Esses trabalhadores que desenvolvem o mesmo trabalho. Por exemplo, a reforma trabalhista, ela dificulta a equiparação salarial. Por lei, o trabalhador que desempenha o mesmo serviço, ele tem direito de receber o mesmo salário do seu companheiro que está ali na mesma situação. Acontece que, antes da reforma, nós tínhamos o critério de que bastava não haver uma diferença de tempo de serviço na empresa de dois anos e trabalhar no mesmo município, que o trabalhador conseguiria equiparar o seu salário se alguém recebesse mais do que ele. Agora, não. Agora, com a reforma trabalhista, nós temos a situação de que apenas se o trabalhador e o paradigma trabalharem no mesmo estabelecimento da empresa, ou seja, para uma construtora, na mesma obra, para uma fábrica, naquela mesma fábrica, naquele mesmo local, se o trabalhador, se a empresa, por exemplo, tem mais de um estabelecimento no mesmo município e o trabalhador de um estabelecimento recebe menos do que outro que está no outro estabelecimento, ele não teria direito a acionar a justiça do trabalho para requerer a equiparação salarial, porque ele não trabalha no mesmo estabelecimento, conforme prevê a lei. Outra situação que gera uma diferença, gera uma discriminação para os trabalhadores é o tabelamento e o critério de quantificação dos danos morais para os trabalhadores dentro da empresa. A reforma trabalhista, ela trouxe, além do tabelamento, que vai de ofensas leves, que são indenizadas com o valor de três vezes o salário contratual daquele empregado, até gravíssimas, que são 50 vezes o valor contratual daquele empregado. Como ela se utiliza, o critério como o salário do trabalhador, isso gera uma diferença se um trabalhador ofendido recebe um salário mínimo ou 10 mil reais, 8 mil reais, que é o caso da relação entre o servente da Constituição Civil e um engenheiro, por exemplo. Se um servente da Constituição Civil sofre uma ofensa, que vai dar uma indenização de três vezes o salário contratual dele, ele vai receber um valor. Já o engenheiro sofrer a mesma ofensa, do mesmo nível, ele vai receber um valor muito acima do outro trabalhador. Então, gera, sim, uma discriminação, uma diferença, que está formalizada, está legalizada com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela também significou uma reforma sindical. Ela muda algumas regras com relação ao custeio das entidades sindicais, que vem atingir profundamente o financiamento dos sindicatos trabalhadores, acabando com a contribuição sindical compulsória. Ela vem acabar com essa contribuição, com um discurso que é de liberdade sindical, de não obrigar o trabalhador a contribuir sem ser sócio. Na verdade, acredito eu que o resultado dessa mudança, dessa alteração, ele vai trazer apenas um desequilíbrio na negociação entre empresas e sindicatos de trabalhadores. Porque houve um enfraquecimento dos sindicatos com essa brusca quebra do seu financiamento. Em contrapartida, você tem a prevalência do negociado sobre o legislado. Você tem apenas a liberdade sindical, ela vem apenas para justificar uma quebra do sistema sindical, e não para trazer realmente uma possibilidade de atuação livre dos sindicatos. Ao contrário, continua toda a estrutura sindical com a obrigatoriedade de representação por categoria, o trabalhador só pode escolher aquele sindicato. A representação da unicidade sindical, que só pode ter aquele sindicato para aquela categoria, ou seja, não tem liberdade sindical alguma. E os sindicatos que estão aí, sem financiamento e sem legitimidade, muitas vezes, tem sindicatos e sindicatos, vão negociar com as empresas. E essa negociação, estando lá na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho, vai poder prevalecer sobre a lei. Então, vai acabar extinguindo esse piso, esse mínimo, que a CLT acabava trazendo para algumas categorias. E aí, a própria lei traz essa situação de que não é necessário sequer uma vantagem, uma contraprestação para uma flexibilização prejudicial para os trabalhadores, prevalecendo qualquer negociação sobre a legislação. Bom, por fim, a reforma trabalhista, dentre essas mudanças em vários âmbitos do mundo do trabalho, ela também afeta o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. Primeiro que a lei, ela mudou o critério para se conceder a gratuidade para o trabalhador ajuizar uma ação. Antes, bastava uma declaração de hipossuficiência do empregado, que ele conseguiria o benefício da justiça gratuita. Agora, não. Ele tem que comprovar que recebe menos do que a metade do teto da Previdência, que atualmente está mais ou menos R$ 2.500. Então, se o trabalhador recebe um pouco mais que isso, ele já vai ter que pagar as custas processuais, honorários e etc. Além de ter esse critério diferenciado para conceder gratuidade, até mesmo aqueles que conseguirem comprovar a hipossuficiência e tiverem o benefício da gratuidade, eles vão poder ser condenados em honorários e custas sucumbenciais. O que é isso? Se eles não conseguirem vencer a empresa na justiça, eles vão ter que pagar um percentual relativo a honorários do advogado ou da empresa, mesmo eles tendo recebido da justiça o benefício da gratuidade por serem pobres, de acordo com os requisitos previstos na lei. Então, essa situação dificulta bastante o acesso do trabalhador à justiça do trabalho quando descumpridos os direitos que a gente sabe que é algo constantemente praticado pelas empresas brasileiras. Então, nesse momento que estamos ainda discutindo questões como será o próximo período, quem será o governo do próximo período, eu acho extremamente importante discutir a reforma trabalhista, discutir que essa reforma precisa ser extinta, ela precisa ser mudada, precisamos acabar com essas mudanças, reformar a reforma trabalhista, porque ela veio apenas com a intenção de concretizar os anseios da patronal. Então, é necessário, sim, combater a reforma trabalhista e que a gente consiga valorizar o trabalho dos trabalhadores brasileiros. Obrigada. Olá, meu nome é Gabriela Ruiz, eu sou advogada trabalhista, também faço parte do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IBEX, e eu estou aqui hoje para falar sobre reforma trabalhista e também quero mostrar um dos trabalhos que o IBEX realizou em parceria com o mandato do deputado estadual aqui do Ceará, Nestor Bizeira. Essa cartilha a gente fez para explicar realmente para o trabalhador o que foi a reforma trabalhista, algo que foi extremamente acelerado, não teve discussão com as organizações dos trabalhadores. Então, a gente traz aqui um material bastante simples e tentamos ser didáticos para que os trabalhadores consigam entender as principais alterações da reforma trabalhista. A gente traz aqui os contratos que a reforma trabalhista criou, que não existiam, as alterações no contrato individual de trabalho, as alterações na jornada e mudanças no âmbito dos sindicatos, enfim, o que afeta as mulheres. E tudo isso a gente fez para que os trabalhadores possam saber o que é que realmente foi essa reforma trabalhista, está sendo implementada essa reforma trabalhista, porque nós achamos que é necessário, é importante que a gente se organize justamente para combater essas alterações e que busquemos mudanças nos próximos períodos que sejam positivas para a classe trabalhadora e se contrariem o que foi colocado por essa reforma.